Adoleta 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 Vou girando no salão Coladinho, coladinho É assim que eu vou ficar Coladinho, coladinho Vou até o sol raiar Coladinho, coladinho Coração com coração Coladinho, coladinho Vou girando no salão Coladinho, coladinho É assim que eu vou ficar Coladinho, coladinho Eu vou até o sol raiar Eu só gosto de dançar Eu só gosto de ligar, gosto de fazer amor É só me chamar que eu vou O forró só presta sim, eu vou ser você em mim Feito marca de batom, vou curtindo esse som Vem requebrar, vem aprender Vamos dançar, eu e você Vem requebrar, vem aprender Vamos dançar, eu e você Coladinho, coladinho, coração com coração Coladinho, coladinho, vou girando no salão Coladinho, coladinho, é assim que eu vou ficar Coladinho, coladinho, com o forró só vou me ar Eu só gosto de dançar, eu só gosto de ficar Gosto de fazer amor, é só me chamar que eu vou O forró só presta sim, eu vou ser você em mim Feito marca de batom, vou curtindo esse som Vem requebrar, vem aprender Vamos dançar, eu e você Vem requebrar, vem aprender Vamos dançar, eu e você Coladinho, coladinho, coração com coração Coladinho, coladinho, vou girando no salão Coladinho, 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 é assim que eu vou ficar Coladinho, coladinho, coração com coração Coladinho, coladinho, vou girando no salão Coladinho, coladinho, é assim que eu vou ficar Coladinho, coladinho, com porra, saborear Com quantas já vivi, amor Pensando em ti foi tanto que eu sofri Amor, ao te deixar Com quantas já vivi, amor Pensando em ti foi tanto que eu sofri Amor, ao te deixar Não posso encontrar em um coração outro amor tão grande Eu sou incapaz de te arrancar do meu pensamento Tentei te buscar em um outro alguém, foi só ilusão Mesmo em outros braços continuava a nossa solidão É só em teus braços que sei amar Com quantas já vivi, amor Pensando em ti foi tanto que eu sofri Amor, ao te deixar Com quantas já vivi, amor Pensando em ti foi tanto que eu sofri Amor, ao te deixar Não posso encontrar em um coração outro amor tão grande Eu sou incapaz de te arrancar do meu pensamento Tentei te buscar em um outro alguém, foi só ilusão Mesmo em um outro alguém, foi só ilusão Mesmo em outros braços continuava a nossa solidão É só em teus braços que sei amar Com quantas já vivi, amor Pensando em ti foi tanto que eu sofri Amor, ao te deixar Com quantas já vivi, amor Pensando em ti foi tanto que eu sofri Amor, ao te deixar Com quantas já vivi, amor Pensando em ti foi tanto que eu sofri Amor, ao te deixar Com quantas já vivi, amor Pensando em ti foi tanto que eu sofri Amor, ao te deixar O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente, coração Saborear Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis viver sofrer Alguém que só quis viver chorar Preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Mas só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Te abraçar Ou será que vou viver melhor Sozinho Sozinho E se for É fácil pra me perdoar O amor Amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O amor Amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Não sei Se com você é diferente Coração Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dá um beijo Tô doidinho Tô doidinho Para te beijar Me dá um beijo com muito carinho, bem gostosinho de se lambuzar Depois me aperta daquele jeitinho, bem safadinho, sem ninguém notar É muito bom, vamos ficar juntinhos, pra sempre assim, nunca se separar Dá outro beijo, beija meu benzinho, quanto mais beijo, mais quero beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo no meu ovidinho, no pescocinho faz arrepiar Cuidado quando beija meu beijinho, porque eu posso me descontrolar Eu te amo tanto, tanto, meu benzinho, nasce somente para te amar É impossível eu viver sozinho, sem ter você aqui pra me beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Me dá um beijo, tô doidinho, tô doidinho para te beijar Toração Jô, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau, crau Jô, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau, crau Ele chega de mansinho, diz que é meu amigo e só quer me ajudar É um tremido cavião, mito da garanhão, só quer me traçar Além de tudo é mentiroso, se acha gostoso e não é bem assim Diz pros amigos que comeu da fruta, que bebeu da fonte, mas só comeu capi Amiga, não acredite nele, pra você não se dá pau Jô, sai pra lá, cara de pau Jô, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Jô, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Jô, sai pra lá, cara de pau Jô, sai pra lá, cara de pau Jô, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Ele chega de mansinho, diz que é meu amigo e só quer me ajudar É um tremido cavião, mito da garanhão, só quer me traçar Além de tudo é mentiroso, se acha gostoso e não é bem assim Diz pros amigos que comeu da fruta, que bebeu da fonte, mas só comeu capi Amiga, não acredite nele, pra você não se dá pau Jô, sai pra lá, cara de pau Jô, sai pra lá, cara de pau Ele só quer me pegar e crau, crau, crau Jô, sai pra lá, cara de pau Ele só quer me pegar e crau, crau Jô, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Jô, sai pra lá, cara de pau Você só quer me pegar e crau, crau Jô, sai pra lá, cara de pau Jô, sai pra lá Um, dois, três, eu quero ver você botar suas bundinhas Em cima do joelho das suas perninhas Com muito charme dá uma reboladinha Agora faz como se dança a cachorrinha Se procura alguém pra dar uma cooperadinha Se não tiver você pode fazer sozinha Baixe um pouquinho daquela empinadinha Agora faz como se dança a cachorrinha Sinta o som E comece a dançar Esse som Eu vou pra rebolar Sinta o som E pode se soltar Nesse som O bicho vai pegar Um, dois, três, eu quero ver você botar suas bundinhas Em cima do joelho das suas perninhas Com muito charme dá uma reboladinha Agora faz como se dança a cachorrinha Procure alguém pra dar uma cooperadinha Se não tiver você pode fazer sozinha Baixe um pouquinho daquela empinadinha Agora faz como se dança a cachorrinha Da Coreia dança da cachorrinha A Coreia dança Da Coreia dança Au, 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 au A onda agora é a dançada com a chorbinha A onda agora é a dançada com a chorbinha Não fale que não há tempo pra voltar atrás Ninguém se espera maltrata, não suporto mais Olhe os olhos teus, a esperança de encontrar Um brilho que vi quando disse me amar Eu me perco no céu azul Buscando você, tentando entender Só se era só sonho Nem quero saber, eu só quero você Eu me perco no céu azul Buscando você, tentando entender Só se era só sonho Nem quero saber, eu só quero você Eu sei que às vezes não presta Sem pegar demais Mas mesmo assim tenho pressa Pois você me faz Te quero saber Nada mais tenho a perder Me abraça também se me diz que não vai Eu me perco no céu azul Buscando você, tentando entender Nós se era só sonho Nem quero saber, eu só quero você Eu me perco no céu azul Buscando você, tentando entender Nós se era só sonho Nem quero saber, eu só quero você Olhe os olhos teus Na esperança de encontrar Um brilho que vi quando disse me amar Olhe os olhos teus Na esperança de encontrar Um brilho que vi quando disse me amar Eu me perco no céu azul Buscando você, tentando entender Nós se era só sonho Nem quero saber, eu só quero você Eu me perco no céu azul Buscando você, tentando entender Se era só sonho Nem quero saber, só quero você Buscando você Buscando você Dizem que estou louca, fora de controle Que você controla todos os meus sentidos E eu passei de todos que nem ligo, eu só me gosto Dizem que estou louca, que meus movimentos estão dirigidos Quantos pensamentos, hoje eu não me importo Conto do que fazes, não acredito Te perdovo, sempre volto E que não mereço essas horas pra me roubar Por isso dizem que estou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque só segui nos meus sonhos E eu te sigo pela vida inteira Por isso dizem que estou louca Porque tua pele é minha morada E se muda a ti, eu sinto outra Por isso dizem que estou louca Porque por ser dos teus caprichos Porque a história de nós dois Seu suficiente para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E quem consiga minha loucura Para sempre está contigo Dizem que estou louca, que o amor é cego Que eu estou perdida, que isso é um mistério E se eu não me importo com minha própria sorte Que acredito, te perdovo, sempre volto E que não mereço essas horas pra me roubar Por isso dizem que estou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E eu te sigo pela vida inteira Por isso dizem que estou louca Porque total é minha morada E eu sou da ti, eu sinto outra Por isso dizem que estou louca Eu quero ser dos teus caprichos Porque a história de nós dois Seu suficiente para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E quem consiga minha loucura Para sempre está contigo E que é melhor viver essa loucura Em tua boca, em teus olhos Do que me levar é lua Por isso que me chamam louca Louca, 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 louca Por isso que me chamam louca E quem consiga minha loucura Para sempre está contigo Para sempre está contigo Fazer amor, fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Mata papai, mata papai Desmantelada, desenrolada, na arte de amar Mulher pra mim só presta assim, fazendo fada Bebendo cachaça, querendo tcha-tcha-tcha Tem que ser daquele jeito, tipo assim, bem safadinha Loira, ruiva ou morena, piriguete ou patricinha Soberona ou casada, seja novinha ou coroa Que me chame de paizinho Ai, ui, ui, que coisa boa Fazer amor, fazer amor, é bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Fazer amor, fazer amor, é bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Saborear volume 6 Mulher pra mim só presta assim Desmantelada, desenrolada, na arte de amar Mulher pra mim só presta assim Fazendo par, bebendo cachaça Querendo tcha-tcha-tcha Tem que ser daquele jeito Tipo assim, bem safadinha Loira, ruiva ou morena Piriguete ou patricinha Solteirona ou casada Seja novinha ou coroa E me chame de paizinho Ai, ui, ui, que coisa boa Fazer amor, fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Fazer amor, fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Fazer amor, fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Fazer amor, fazer amor É bom demais Mata papai, mata papai, mata papai Sabor e A, volume 6 Sabor e A, volume 3 Quando ele chega, todo mundo para pra olhar Quando ele dança, todo mundo começa a dançar Fazendo charme, ele vai descendo até o chão Só dá ele dentro do salão Quando ele chega, todo mundo para pra olhar Quando ele dança, todo mundo começa a dançar Fazendo charme, ele vai descendo até o chão Só dá ele dentro do salão Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Ele tá me olhando, será que ele também tá afim? Tô de olho nele, acho até que vou me aproximar E vou convidar esse maurecinho pra dançar Dança, dança, dança sem parar Junto com o farro a saborear Tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Dança, dança, dança sem parar Ao som do farro a saborear Tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Saborear, volume 3 Quando ele chega, todo mundo fora pra olhar Quando ele dança, todo mundo começa a dançar Fazendo charme, ele vai descendo até o chão Só dá ele dentro do salão Quando ele chega, todo mundo fora pra olhar Quando ele dança, todo mundo começa a dançar Fazendo charme, ele vai descendo até o chão Só dá ele dentro do salão Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Só pra mim Ele tá olhando, será que ele também tá afim? Tô de olho nele, acho até que vou me aproximar E vou convidar Esse mauricinho pra dançar Calcinho Desce, desce, desce sem parar Calcinho Junto com o farro a saborear Calcinho Tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Calcinho Desce, desce, desce sem parar Calcinho Calcinho Desce, desce, desce sem parar Calcinho Junto com o farro a saborear Calcinho Tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Desce, desce, desce sem parar Calcinho Ao som do farro a saborear Calcinho Tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Calcinho Desce, desce, desce sem parar Calcinho Junto com o farro a saborear Calcinho Tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Oh, Senhor! Oh, Senhor! Saborear! Eu sei que o teu amor é como o vento Invade o coração assim Às vezes faz voar em pensamentos Que vibra quando entra em mim Oh, 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 oh Me faz voar aqui nesse momento De peito aberto à solidão Não dá pra suportar, eu não entendo nada Você é maço com meu coração Oh, oh, oh Nos meus pensamentos não te encontro Meu amor, preciso te esquecer Vai, deixa meu amor em paz Vem a dó de mim Sai, isso a gente não Não faz, não machuque assim Vai, deixa meu amor em paz Vem a dó de mim Sai, isso a gente não Não faz, não machuque assim Oh, 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 oh Saborear! Eu sei que teu amor é como o vento Invade o coração assim As vezes faz voar em pensamentos E vibra quando está em mim E vibra quando está em mim Oh, oh, oh Me faz soar aqui nesse momento De peito aberto à solidão Não dá pra suportar Não dá pra suportar, eu não entendo nada Você machucou meu coração Você machucou meu coração Oh, oh, oh Vem a dó de mim Sai, isso a gente não Não faz, não machuque assim Te sabore! Quero,ี้ É todo mundo É todo mundo É todo mundo Quero que você me leve na estação Assine com a mão e diga boa sorte Vou levando você na minha saudade A tua imagem me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha vontade é de querer ficar Vou levando você de meu coração Espere por mim aqui na estação Espere por mim aqui na estação Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha vontade é de querer ficar Vou levando você de meu coração Espere por mim aqui na estação Espere por mim aqui na estação Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Alô, policiara! Alô, Carlinhos! Galera massa de Osas com a gente aí! Galera de Bordeiras! Quando não chega a gente no Sinão, Tanta galera se reúne no salão, Admirando seu jeito de dançar, Eu sou no sol do que pode citar. Quando não chega a gente no Sinão, Tanta galera se reúne no salão, Admirando seu jeito de dançar, Eu sou no sol do que pode citar. Veio de longe, olho no sentido dela, Será que tem um chance de dançar com ela? É timidez, não deixa eu encostar, Será que o Deus que vai chamar pra dançar? Se eu vou patricinha pra dançar, Samba, se eu não for a saborear, Quando eu tinha galera a perceber, Se ela é tão fora em você. Se eu vou patricinha pra dançar, Ao som do sol do saborear, Quando eu tinha galera a perceber, Se ela é tão fora em você. Se eu quero at Lambordinho pra dançar, Se eu vou patricinha pra dançar, Ai, eu tenho tchau, Se eu vou patricinha pra dançar, Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Você brincou brincando do meu amor E me negou o que eu pedi pra você Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Se você pudesse me dar de vez em quando Eu não vivia me torturando pra ter Mas eu preciso que você me dê Mas eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Eu faço tudo, tudo o que você quiser Você é a mulher que eu tenho que obedecer Mas eu preciso que você me dê Mas eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Eu sei o que eu fiz Eu não consigo fazer você me dê Mas eu preciso que você me dê Mas eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Pode me bater que eu não digo que é você Pode me bater não vai doer na minha cara Pode me bater que eu não digo que é você Porque no quarto da cama abraço beijo e tara Amor maluco doido, ciúme doentinho Entenda que eu não toco nada Nem pegando mulherio Quando você me beija o teu ciúme da porrada Pode, pode me bater se doer não digo nada Se você me bater também dou uma judiada Pode, pode me bater se doer não digo nada O amor da gente sempre depende De cama abraço beijo e tara Pode, pode me bater que eu não digo que é você Pode me bater não vai doer na minha cara Pode me bater que eu não digo que é você Porque no quarto da cama abraço beijo e tara Pode, pode me bater que eu não digo que é você Pode me bater não vai doer na minha cara Pode me bater que eu não digo que é você Porque no quarto da cama abraço vegetar, amor maluco doido Ciúme doente, eu entenda que eu não tô com nada, nem pegando mulherio Quando você me beija, eu tenho ciúme da porrada Pode, pode me bater, se doer não digo nada Se você me bater, também dou uma judeada Pode, pode me bater, se doer não digo nada O amor da gente sempre depende de que eu não abraço vegetar Pode, pode me bater, que eu não digo que é você Pode me bater, não vai doer na minha cara Pode, pode me bater, que eu não digo que é você Porque no quarto da cama abraço vegetar Que marreça, vê se larga do meu pé Que marreça, não sou mais sua mulher Que marreça, quem manda em mim sou eu Que marreça, você dança no PT Que marreça, vê se larga do meu pé Que marreça, não sou mais sua mulher Que marreça, quem manda em mim sou eu Que marreça, você dança no PT Que marreça, quem manda em mim sou eu Que marreça, quem manda em mim sou eu Que marreça, você dança no PT Que marreça, você dança no PT Chegou de marra, você liga e diz que quer me ver E não gostou quando me viu com outro Eu sinto muito, mas não tenho nada pra lhe dizer Se quer saber, isso pra mim foi bobo Você saiu com outra e não quis nem saber Agora que foi dispensado, você quer me ver Mas baixa tua bola, que não é bem assim Já tô em outra, já é você quem vai chorar por mim Que marreça, vem se largar do meu pé Que marreça, não sou mais tua mulher Que marreça, quem manda em mim sou eu Que marreça, você dançou, me perdeu Depois de tudo que você me fez Agora é tarde, sou outra pessoa Depois de tudo que você me fez Vem se me esquece que eu tô numa boa Que marreça, vem se largar do meu pé Que marreça, não sou mais sua mulher Que marreça, quem manda em mim sou eu Que marreça, você dançou, me perdeu Que marreça, vem se largar do meu pé Que marreça, não sou mais sua mulher Que marreça, quem manda em mim sou eu Que marreça, você dançou, me perdeu Que marreça Você dançou, me perdeu Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem remecer Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem remecer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Preso nos meus braços, te amando Respirando o amor naturalmente Não depende só de mim Mas se você quiser Eu também quero sim Faz minha cabeça, se entrega Vem de coração Faz minha cabeça, se entrega Vem de coração Meu corpo, no teu corpo Delirando de tanto amor Meu corpo, no teu corpo Delirando de tanto amor Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você, amor Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem remecer Vem dançar, vem fazer Vem curtir, vem remecer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Preso nos meus braços, te amando Respirando o amor naturalmente Não depende só de mim Mas se você quiser Eu também quero sim Faz minha cabeça, se entrega Vem de coração Vem de coração Faz minha cabeça, se entrega Vem de coração Meu corpo, no teu corpo Delirando de tanto amor Meu corpo, no teu corpo Delirando de tanto amor Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você, amor Só vai dar, só vai dar Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você, amor Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Tá chovendo, tá chovendo Tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro Fiderivier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro Fiderivier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré A festa tá bombando, tá no clima, tá legal Tem loira, tem morena e eu já tô passando mal Aqui tem safadinha, tem santinha pra escolher Mulher de todo jeito, tem pra mim, tem pra você Whisky red, por cerveja, todo mundo bebo As minas tão chapadas e eu já tô falando grego E nessa brincadeira falta homem pra tanta mulher Eu vou passar o rodo hoje, ninguém me segura Já tá combinado, no apelo vai ser loucura Eu vou botar meu carro na goteira e encher de mulher Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré A peça tá bombando, tá no clima, tá legal Tem loira, tem morena e eu já tô passando mal Aqui tem safadinha, tem santinha pra escolher Mulher de todo jeito, tem pra mim, tem pra você Whisky, Red Bull, cerveja, todo mundo bebe As minas tão chapadas e eu já tô falando grego E nessa brincadeira falta homem pra tanta mulher Eu vou passar o rodo hoje, ninguém me segura Já tá combinado, no AP vai ser loucura Eu vou botar meu carro na coteira e encher de mulher Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, tô pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Eu não saio daqui, dá pro que der e vier Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo mulher Bota mais uma pra mim, hoje eu não vou pro cabaré Vacilou, vacilou, a fila andou Boviou, 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 dançou Vacilou, vacilou, a fila andou Boviou, 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 dançou Saboria, volume 6 Vacilou, vacilou A fila andou, boviou, 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 dançou Mas vacilou, vacilou A fila andou, boviou, 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 dançou Tem gente que não se toca, não tá nem aí Não liga, não se decide, nunca tá afim Depois fica te ligando, querendo voltar Quando a ficha cair, nem vai acreditar Quem não dá assistência, perde a preferência Deixa a porta aberta para a concorrência Você teve a chance, mas desperdiçou Não vou ficar correndo atrás do seu amor Não vou, não vou Tem fora que tudo acabou Porque você não deu valor Não vou Tem fora que tudo acabou Porque não vou Entra na fila, meu amor Vacilou, vacilou A fila andou Boviou, 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 dançou Mas vacilou, vacilou A fila andou, boviou, 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 dançou Mas vacilou, vacilou A fila andou, boviou, 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 dançou Tem gente que não se toca, não tá nem aí Não liga, não se decide, nunca tá afim Depois fica te ligando, querendo voltar Quando a ficha cair, nem vai acreditar Quem não dá assistência, perde a preferência Deixa a porta aberta para a concorrência Você teve a chance, mas desperdiçou Não vou ficar correndo atrás do seu amor Não vou, não vou Cai fora que tudo acabou Não vou, não vou Porque você não deu valor Não vou, não vou Cai fora que tudo acabou Não vou, não vou Entra na fila, meu amor Mas vacilou, vacilou A fila andou Boviou, 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 dançou Vacilou, vacilou A fila andou Boviou, 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 dançou As vacilou, vacilou A fila andou Boviou, 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 dançou As vacilou, vacilou A fila andou Boviou, 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 dançou Eu vou contar pra ele Que você não vale nada Não vale nada Não vale nada Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada, que você não vale nada Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada, não vale nada Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada, que você não vale nada Toma vergonha na cara, esqueça o meu telefone Que eu não vou mais atender Não quero papo contigo, não mereço esse castigo Deus me livre de você Você sai com meu amigo, diz que quer ficar comigo Não vou ficar com você Não quero nada contigo, é melhor parar com isso Ou você vai se arrepender Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada, não vale nada Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada, que você não vale nada Assim você vai acabar sozinha Amor pra mim assim não tá com nada Não tente mais cruzar o meu caminho É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada, não vale nada Eu vou contar pra ele que você não vale nada Não vale nada, que você não vale nada Toma vergonha na cara Esqueça o meu telefone Que eu não vou mais atender Não quero papo contigo Não mereço esse castigo Deus me livre de você Você sai com meu amigo Diz que quer ficar comigo Não vou ficar com você Não quero nada contigo É melhor parar com isso Ou você vai se arrepender Assim você vai acabar sozinha Amor pra mim assim não tá com nada Não tente mais cruzar o meu caminho É melhor ficar sozinho Tudo que mal acompanhado Eu vou contar pra ele Que você não vale nada Não vale nada Não vale nada Eu vou contar pra ele Que você não vale nada Não vale nada Que você não vale nada Eu vou contar pra ele que você não vale nada, não vale nada, não vale nada Eu vou contar pra ele que você não vale nada, não vale nada que você não vale nada Eu vou deixar esse homem Sem um beijado eu não dou pra você Ele me disse na cama Que só na minha vida me solto viver Então por que não se saca, não? O homem como a outra mulher Acabou o amor, o amor Porque você não marca do meu pé Por favor, me deixe em paz Que só na minha vida me solto viver Acabou o amor, o amor Acabou o amor, o amor Eu não conheci Se a vida é vida dele, eu não vou seguir Você nem disse na doce, faça ele louca Acabou o amor, o amor Eu não conheci Se a vida é vida dele, eu não vou seguir Não calasse uma boca Não calasse uma boca O homem como a outra mulher Acabou o amor, o amor Porque você não marca do meu pé Por favor, me deixe em paz Desculpa, vamos A gente da semana eu não vou investir Se a vida é vida dele, eu não vou seguir Você nem disse na doce, faça ele louca A gente da semana eu não vou investir Se a vida é vida dele, eu não vou seguir Eu vou calar a sua boca 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 Eu vou calar a sua boca